Oi galera, oi fiel! A minha recepção foi muito boa, as meninas e também a comissão técnica, me receberam com braços abertos, foi muito legal, ainda tão legal, também sempre ajudando, se eu estou precisando de ajuda, quando eu não entendi uma coisa, eles têm mais paciência para me explicar, as palavras. Estou me sentindo muito bem no Corinthians. Natasha foi recebida da melhor maneira possível, ela é uma atleta querida, uma atleta que todos nós já admirávamos, depois que conhecemos ela, é uma atleta que topou esse desafio de vir jogar aqui no Brasil, e eu acho que é um casamento que tem tudo para dar certo, porque ela tem o perfil do nosso trabalho, e o nosso trabalho também tem o perfil de abrir para que as goleiras se sintam cada vez mais participativas no jogo, que as goleiras possam produzir muitas ações durante uma partida, não simplesmente defender o gol, e a Natasha é uma goleira que, óbvio, a gente vai trabalhar muito ainda com ela, mas que ela já apresenta esse leque de qualidades que é importante para o nosso modelo. Eu acho que foi a posição que escolhi o mim, não foi eu que escolhi a posição, mas quando eu estava mais nova eu sempre joguei como atacante no meio campo, lateral, e um treinamento depois eu fui, porque a nossa goleira não estava lá no treino, depois eu fui no gol, falei, ah, eu podia agarrar, e depois eu estava bom, e eles falaram, ah, vai ficar no gol, vai ficar no gol, mas eu não tinha essa vontade de ficar no gol, então eu estava jogando na linha e no gol, e depois um dia a seleção me contactou da Suíça para ir na seleção como goleira, então eu peguei esse empuxado como oportunidade para ver também que eu sou bom de ser goleira. A torcida, porque antes que eu cheguei ainda não estava oficial com minha chegada aqui, a torcida já estava escrevendo as mensagens, que estava muito legal para bem-vindas, coisas assim, e a estrutura do futebol aqui é diferente, eu acho, é a alegria de viver o futebol, então também as meninas, as infraestruturas são muito boas, então gostei, estou me sentindo muito bem, desde o começo eu tenho a sensação que eu sempre estava aqui. Estou muito satisfeita com todas as coisas, com a infraestrutura, com a comissão técnica, com todo mundo que trabalha no Corinthians, que me acolheu muito bem, que está me ajudando, que está me dando apoio também, e eu acho que Corinthians tem uma muito boa infraestrutura para os treinamentos. Alegria, a tranquilidade, eu acho, de fazer a coisa com paixão, amor e com um sorriso no rosto, porque isso às vezes é perdido na Europa. O futebol feminino foi antigamente a Robsola, eu gostava muito dela, e também da Endler, que jogava no peixe. Então, antes eu estava nervosa, porque foi um dia muito importante para mim, porque sempre quando você veste uma camisa a primeira vez, é uma coisa que fica na lembrança. Estava muito nervosa, mas também muito feliz por ter essa oportunidade para fazer a minha estrela. E depois do meu jogo, eu estava feliz que a gente ganhou. Estava muito feliz, porque eu queria isso, eu queria ser contratada no Corinthians, mas no meio... Tinha algumas coisas que não deu certo, mas depois a coisa aconteceu. Então, eu estava muito feliz por essa oportunidade, e eu não pensei duas vezes. Eu estou muito ansiosa, eu vi já alguns vídeos que... E muitas das meninas e as pessoas aqui falaram que a torcida aqui é muito louca. Então, eu quero viver, fazer esse momento, fazer essa experiência com a banda do Louco, com a Fiel, e jogar para eles, para Corinthians, para dar o nosso melhor, para receber muitos títulos. Então, eu estou muito ansiosa para esse dia, quando a torcida pode voltar no estádio. Eu gosto muito do feijoada e churrasco. Eu tenho sim. Em 1997 foi meu ano de nascimento. Estou muito ansiosa, estou esperando muito, muito, muito tempo para viver e fazer essa experiência. Então, eu espero que em breve isso vai acontecer. Esperem sempre o Corinthians forte. O Corinthians, desde que eu cheguei, enquanto eu estiver aqui, vai ser sempre forte. O Corinthians é um clube que tem dado essa estrutura para a gente trabalhar. E a gente se reforçou esse ano, não só com a Natasha, mas também com outras atletas. Sabemos que os outros também se reforçaram, e isso é muito bom para a competitividade que o futebol feminino precisa. Mas o nosso objetivo é sempre vencer os jogos para chegar lá na frente e disputar título. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir chegar nesse momento decisivo e representar bem a nossa torcida, o nosso clube, para os jogos finais dos torneios, todos que a gente for disputar. Quero conhecer vocês em breve, personalmente, nos estádios para ver a torcida de você que é louca. E eu quero cantar com vocês em breve, porque eu estou aprendendo as letras, então a gente tem que cantar junto. Respeta as linhas. Respeta. Respeta. Respeta.